Pera, 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 e antes de começar o vídeo, acesse já o primeiro link da descrição e baixe o meu curso de como ser um grande e eu tô velho e de graça, então continua com o vídeo aí Fala galera, beleza? Eu sou o Dan Vlog, sejam bem-vindos a mais vídeos Rapaziada, mano, hoje eu entrei com vocês, mano, um vídeo aqui, rapaziada Até legal, né, rapaziada? Não, legal, tá ligado, meu parceiro Que é o que, rapaziada? Hoje, mano, mano Eu, o vídeo nem era esse, rapaziada, nem era esse Eu cheguei aqui, eu cliquei, eu olhei aqui Não tinha bolso, né, eu trouxe o celular assim, não, mano Vocês tá ligado aquele celularzinho que eu comecei com o canal, né? O outro canal, o celularzinho branco, tá ligado? E, rapaziada, mano, quando eu me dei conta Cadê o celular, rapaziada? Mano, perdi o celular, gente Rapaziada, muitos de vocês sabem que eu gravo por aqui, tá ligado, rapaziada? Eu vi ali na estrada e entro aqui, tá ligado? Mas, mano, perdi o meu celular, viado E agora? O jeito tá procurando, rapaziada, meu celular tá ali O jeito tá procurando, rapaziada, meu celular tá ali O jeito tá procurando, rapaziada? E, mano, a gente vai procurar Mano, eu vim dali, rapaziada Tipo, vim de lá de casa, tá ligado? Eu vim de lá de casa, mano E o celular Tava na minha mão, tá ligado? Cala a boca, rapaziada Tava com o celular na minha mão E, sei lá, que grana, que é o grau meu E o tripécio pra segurar, sei lá E o outro, sei lá, rapaziada Aí tava muitas coisas na minha mão, tá ligado? E aí Eu acho que eu distraí lá Vim de China, dos vaguinhos E o celular caiu, rapaziada Mano Não sei, rapaziada Pode ser daqui Pode ser no meio dos capim ali Pode ser Não, pra que eu não digo nada Que eu não passe nada Nem pra ir, beleza? Não, nem pra ir, vai Pode ser pra ir, rapaziada Pra ir, pra ir não Pra aqui Vamos passar aqui, mano Eu lembro que eu ia até aqui Rodei daqui Poxa, aqui é o quê? Vai ser um osso É um osso Cara, idulsão Mano, eu vou depurar aqui tudo, tá ligado, rapaziada? Rodei aqui, ó Rodei por aqui, mano Depois eu vou cansar lá pra estradinha Onde eu vim também Olha, é bem limpo, hein Ali Aqui eu nem vou Não, vou andar Eu vim por aqui Mas eu não lembro que eu tava com celular ainda Eu vim por aqui, mano Não tô vendo nada Nada mesmo Se você viu alguma coisa, você dá um grito Mas eu não vi nada Até não bora cantar o cachorro mesmo Ó Fica que tá aí, ó Senta, ei Ei Depois eu tenho celular Eu quero brincar com o cachorro Vai se peguei Ticou 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 Minha peça eu ver Ó Vou pegar ele aqui Pronto Essa é a mágica Desculpa, se vocês estão gostando das máquinas, rapazes Que eu faço no meio do vídeo, hein Então é É a máquina Mano Eu não vou ter que acarar por aqui, rapazes Eu não vou montar aqui, tá ligado, não? Não Não É assim que eu vou gravar meus vídeos Precisa também do outro celular Mano Mano Na real, pedi isso aí Tô Tô com medo de escapinha Pera, o cachorro vem atrás ali também Tô Passando o celular aqui Mano Não Tô Cê Tô aqui tá aqui com esse buraco aqui aqui é a pedra aqui é a pedra 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 com ele eu vou montar até com parte de esforço tá aqui e agora a pazar não se eu tiver pinto olha lá e ai fica difícil que aqui tem muito capinho essa pedra aqui é pazar de gris diamante Figue rica fica a brilhar não é a pazar mas é isso mano, o botão tá cheio, sei lá, se não achar, perdeu, né? o que que eu faço agora? pode ter caído em qualquer lugar, em qualquer lugar mano, tem que ter caído eu em qualquer lugar do mundo, pois é, em qualquer lugar do mundo você pode ter na vida então vamos lá, mano, e agora que eu faço vamos lá para cá, vai avistar, se Globo, eu não deixo casa para o que eu não dei mas que nem vai pra lá O que eu lembro de fazer é que essa é a grande parede aqui, os outros tipos gostavam aqui, mas se eu tiveres que vir, o que vai daqui, tá ligado? Mas meu cachorro não é para ajudar com essa coisa. Eu digo, vai se não está lá, mas escreveu aqui no canal, eu te vou ensinou a beleza pagada. Estamos juntos, beleza pagada, estamos juntos na água. Aí está pagada. Eu acho que é uma galinha no robô. Mas o marrom do princípio, é errado não vai estar aqui, quem enterrou? Neste radinho entra um pouco dentro do mato, tá ligado? Vamos ver. Estradinha ali ó. Olha que maravilha. O bagulho ali. Como se ela estivesse dentro, e a pessoa deu um pouco. Eu não vim para cá, só entrei ali, mas não vim para cá. Não, aqui eu passei, mas não entrei para ele, tá ligado? Não, não vai se. Então continua a ver... Tão compras entre meus próprios e tem que eu... aqui em Itália, mas que nunca compras entre meus próprios e demais. Isso é difícil, cara. não perdi por aqui mano, não sei por onde eu perdi tá ligado não foda um pouco de barra, pera como é que vai debaixo essa pedra mano perdi no seu vás, é um arame? não, isso é o seu ator, bagulho eu não da pena, ai apagou 200 mil por aqui não, por que você gostou do chulalho, depois que era o bilhão estamos, mano vai na energia